Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Presidente do TCE ministra palestra a cerca de 150 vereadores. Tutores do curso de extensão, cidadania e controle social passam por capacitação. TCE anula acórdão para realizar uma nova apreciação de mérito. Os detalhes, agora, no TCE Notícias. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso recebe vereadores de vários municípios do Estado. Eles tiveram a oportunidade de conhecer o programa Democracia Ativa e a mais nova ferramenta desenvolvida pelo TCE, o Geo Obras Cidadão. Acompanhe na reportagem a seguir. No auditório lotado de vereadores, a grande maioria é presidente de câmaras municipais de Mato Grosso. Foi oportunizado o conhecimento do programa Democracia Ativa, que leva a capacitação aos gestores de todo o Estado. E a mais nova ferramenta desenvolvida pelo Tribunal de Contas, o Geo Obras Cidadão, que possibilita a qualquer pessoa ser fiscalizadora de obras públicas. Uma pessoa tem uma liderança numa determinada área, se torna vereador e ainda não tem o conhecimento. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho de capacitação. E é muito importante a relação entre o Tribunal e o Poder Legislativo Municipal, os vereadores, para poder potencializar nossos deveres de fiscalizar o Executivo. Assim como o Tribunal de Contas, as câmaras municipais também são responsáveis pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Após a palestra com o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Antônio Joaquim, os 150 parlamentares tiveram uma oportunidade de bater um papo, tirar dúvidas como, por exemplo, sobre a legalidade da verba indenizatória, licitações, interferência do controlador do município em ações da câmaras. Esses foram alguns dos questionamentos apresentados ao presidente da Corte de Contas. É muito salutar do Tribunal de Contas dar essa orientação. E abrir como o presidente aqui, o Antônio Joaquim, fez hoje, ficar à disposição dos vereadores para as perguntas. Porque isso aí, todas essas perguntas que nós ouvimos aqui, é o que nós sentimos na pele, lá na base. Entendeu? A gente quer fazer uma boa administração, a gente quer fazer com lisura, com transparência, mas tem muita coisa que fica emperrado dentro do Poder Legislativo. Está levando conhecimento e tirando aquelas dúvidas que a gente tem de executar no nosso município, determinados serviços que tem que fazer, e não faz por medo, né? Na verdade, esse trabalho que o tribunal vem fazendo com o Rafael, o presidente da UCEMAT, o presidente Antônio Joaquim, para que a população também passe a saber, passe a conhecer mais qual é o papel da Câmara. O novo presidente da UCEMAT comentou a proximidade do Tribunal de Contas com as câmaras municipais. O TCE tem buscado mecanismos que contribuem para o melhor funcionamento dos legislativos, respeitando a Constituição. Hoje, os presidentes de câmaras vieram aqui em peso, na capital, buscar esse conhecimento, tirar essas dúvidas que tem dos presidentes de câmaras. Sabemos que tem muitos presidentes que é de primeiro mandato, estão começando agora a carreira política. Então, acho que nós, representantes da UCEMAT, temos que proporcionar isso aos vereadores do Estado para que eles tenham conhecimento e tenham um mecanismo, uma ferramenta para que possa auxiliá-lo no desenvolvimento do seu trabalho, frente ao Poder Legislativo de cada município do Estado de Mato Grosso. 40 tutores responsáveis por ministrar, em 2017, o curso de extensão, cidadania e controle social, por meio do projeto de ensino à distância, passaram por uma capacitação. Veja como foi. Eles foram apresentados à supervisora e às coordenadoras que os auxiliarão nesse processo, assim como conheceram as ferramentas e sistema disponíveis para o exercício da tutoria. Muitos tutores, na verdade, a metade deles, aceitaram o desafio de estar conosco novamente e foram selecionados para dar continuidade pela sua performance positiva que tiveram no ano de 2016. Por isso, nós temos que alinhar os conhecimentos, apresentar as novidades do curso para 2017 e estimulá-los a conseguir alcançar o nosso objetivo, que é fazer com que tanto conselheiros como sociedade se empenhem mais no controle dos gastos públicos, compreendam a sua missão e partam para a ação. Cada um dos tutores terá uma turma de 50 alunos, entre conselheiros municipais e estaduais, estudantes e membros da sociedade. Ao todo, 2 mil cursistas serão contemplados com a iniciativa de 100 horas-aula e que possuem certificação da Universidade Federal de Mato Grosso. As aulas começam no dia 1º de abril e encerram no dia 18 de junho, com a entrega dos trabalhos finais. Vamos apresentar para eles os desafios que eles vão enfrentar, como funcionarão as turmas, falar sobre as atividades, falar sobre os módulos, o conteúdo de cada módulo e como eles vão ter que desenvolver cada tarefa, como, por exemplo, os fóruns que nós temos na rede social, como é importante eles estabelecer um diálogo produtivo contínuo com os alunos para conseguir aumentar o número de concluintes e diminuir a evasão que, nessa modalidade, nós sabemos cientificamente, costuma ser alto. Esse EAD é realizado desde 2013. Para se ter uma ideia de lá para cá, o número de cursistas aumentou em 10 vezes. Em 2017, dos 40 tutores, 18 são novatos. Há exemplo da filósofa Lilian Perboni, que espera aliar a teoria com a prática quando o assunto é cidadania. Saí um pouco dessa parte da bibliografia, um pouco dessas questões como nós trabalhamos dentro dos doutrinadores e, sim, poder realizar um trabalho prático mostrando para os nossos alunos que é possível essas cobranças, que são possíveis uma união entre a sociedade, entre o próprio TCE, para que a gente possa desenvolver um trabalho em conjunto. Já a Rose é tutora pelo segundo ano e assegura que a iniciativa promove mudanças significativas nos cursistas. Durante todo o curso, eu pude vivenciar o que eu imaginava, que a sociedade não tem oportunidade de conhecer a fundo como é que acontece a cidadania, qual é o papel dela, o dever, qual é a obrigação. A gente tem muito assim, é meu direito, é meu direito, mas cadê o meu dever, qual é a minha obrigação, como é que eu devo acompanhar tudo isso, como é que funciona tudo isso. E este curso veio trazer para a sociedade, para os órgãos de controle, como é que deve funcionar tudo isso. O pleno do TCE analisou um pedido de rescisão de um acórdão que julgou irregular as contas de um contrato de fomento firmado com a Secretaria de Estado de Cultura. Confira os detalhes. O processo de relatoria do conselheiro Walter Albano foi lido em plenário pelo conselheiro substituto Isaías Lopes da Cunha. O pedido de rescisão de um acórdão foi solicitado pelo produtor cultural Fernando Perboni, após uma tomada de contas especial, determinar a restituição de R$ 14 mil aos cofres públicos, além da suspensão dos direitos de receber benefícios do Fundo de Fomento à Cultura de Mato Grosso, pelo prazo de cinco anos. Durante a defesa, o produtor cultural alegou que não foi citado durante a instrução processual e ainda a existência de fatos superiores à prestação de contas dele. O argumento foi acatado pelo Ministério Público de Contas, que pontuou a configuração de falha na citação do proponente, devendo ser anulados todos os atos executados posteriormente à primeira citação inválida. Com base nos mesmos argumentos, o conselheiro relator declarou nulidade do acórdão que julgou irregular as contas do contrato em questão. Eu voto ainda pela devolução da matéria de direito nessa tomada de contas especial ao relator original, a fim de que aprecie a prestação de conta trazida pelo proponente cultural e adote as medidas e as demais providências. Esse TCA Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br. Até mais! Legenda Adriana Zanotto